O negócio de Jesus, Pedro queria saber a sua aposta com Jesus Cristo, uma vez que ele comprometeu muitas coisas a fim de agradar-lhe. Jesus respondeu ao pedido de Pedro e disse, Em verdade vos digo que não há ninguém que tenha deixado a casa, os pais, os irmãos, a esposa ou os filhos, por amor do reino de Deus, que não receba muitas vezes mais neste tempo presente e nera futura da vida eterna. Lucas 18, 29, 30 Lição, Jesus é um hábil homem de negócios e ele conhece a melhor maneira de recompensar os seus fiéis servos. Quem investe nos negócios de Jesus não se arrependerá. O sujeito nunca entrará em bancarrota. É uma situação de vencer-vencer para servir a Jesus Cristo, a aventura vale a pena e tem lucros terrenos e celestiais. Jesus fará prosperar os seus servos fiéis na terra e os levará também para céu-oração, caro Jesus Cristo, compreendo que o seu é um negócio gratificante e quer participar nele. Estou determinado a comprometer-me nos teus negócios, confessando-te como meu Senhor e Salvador pessoal e servindo-te fielmente ao longo dos dias da minha vida. Na verdade, estou a agir com base na minha determinação neste momento. Eu menciono o teu nome, confesso-te Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador pessoal e arrependo-me dos meus pecados. Eu te dou o meu coração e eu te servirei ao longo dos dias da minha vida. Amém. Amém. Amém.